Olá empreendedores de sucesso! Se você ainda não curte o nosso canal, na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link para você clicar e se inscrever no nosso canal e ter vários benefícios como palestras, dicas e vários produtos para sim aumentar o faturamento, a renda e até mesmo a divulgação da sua empresa então se você é um empresário e quer ter um UF na sua empresa se inscreva no nosso canal, seja um empresário de sucesso curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal